O país devia 3 milhões, hoje deve ter que ser devido a divisão de normas, você quer dizer, eu acho que é bom. Isso não até é essa, a identidade religiosa era contra o socialismo e contra a nacionalia. Inclusive, quem se falava no socialismo e na nacionalia, ele dizia que o senhor seria diferenciado pelo capitalismo para instantear com aquele pegador da decidatória religiosa e jogar no povo da tristeza. Inclusive, na época que terminou aquele voto militar, fizeram a abertura dos partidos, estávamos formando um partido com o Memo Arenas e o NDB, e o NDB, quer dizer, quem levantava a bandeira da oposição, que avança o poder do NDB, tem que se assinar na beira do mato, estávamos, porque senão a parida de casa estava sentindo revoltada, porque fazer o que é político, não sei se é igual. Então, hoje, isso acabou, quer dizer, a maçonaria está aí aberta, quer dizer, o socialismo, o feminismo está à vontade, e não é aquilo que dizia, é apenas o regime que evolui o povo, quer dizer, o povo ensina, por exemplo, o povo acompanhar, 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 a senhora...